Essa matéria é de uma república de estudantes, que além de abrigar os alunos, a república, uma casa, vai morar um monte de gente pra estudar e tal, aquela coisa toda. Só que além dos alunos, também tinha uma plantação de maconha, com plantas viçosas, aquela coisa da agricultura familiar, vamos dizer assim. E uma tecnologia de produção, é, tudo tecnológico o negócio, lá você vai ver. A polícia civil quer prender o responsável, ainda em flagrante. O nome do cidadão, da pessoa responsável por essa plantação, não foi divulgado, mas ele é biólogo. Este é um pé de maconha que está plantado em um vaso. A droga foi localizada dentro de uma residência, na rua Via Láctea, aqui no Jardim do Sol. Só que este não foi o único vaso que os policiais civis localizaram nessa residência, que é uma república. Dentro de um banheiro, no fundo da casa, também tem mais quatro pés de maconha. Um local que foi adaptado como uma estufa. Tem uma luz vermelha, também um sensor ali que indica a temperatura, como que está o clima no local, pra que essas plantas de maconha sejam cultivadas. Doutor Márcio Amaro, a princípio, os policiais acompanharam um homem que saía da Bratac e chegaram até essa residência. É, a diligência inicialmente envolvendo, possivelmente, o uso de entorpecente. Desconfiaram da conduta do rapaz, o seguiram até aqui e, pra surpresa, localizaram nos fundos da casa, dentro de um banheiro, um laboratório improvisado. É um tipo de uma estufa com plantio de maconha, a cannabis sativa lineu. A informação dada por esse jovem é que ele seria dependente de crack e que o responsável pelo plantio e manutenção dessa droga aqui no local seria um biólogo que também aqui reside. Já está devidamente identificado, não se fez presente no local. O nosso pessoal ainda está diligenciando, tentando prendê-lo em flagrante, porque se trata de tráfico de entorpecente, a conduta do plantio ilegal da droga e agora vamos continuar nas diligências. É, poderia estar usando esse conhecimento todo, quem sabe, para cultivar uma erva medicinal, né? Ali não, mas não, estava produzindo maconha. A polícia chegou lá, acabou com a festa, agora a questão de localizar...